Olá, buenas tardes. Como estáis? Decidi fazer um direto, assim, de repente, debate pronto, como dizemos no Brasil, para falar contigo sobre disciplina positiva. Tu sabes o que é essa disciplina positiva? Alguna vez ouiste falar? A lo mejor tu has visto algum vídeo em Instagram, ou em TikTok, ou em YouTube? A lo mejor tu has ouído hablar de alguna amiga tuya que ha hecho algum curso de disciplina positiva, ou não? Pode ser que tu hayas escuchado, pero no sabes exatamente de que se trata la disciplina positiva, não? La disciplina positiva, ela não é um método educativo, vale? Não é como Montessori, Waldorf, Edmilia, escola clássica, não. La intención de la disciplina positiva é ajudar as pessoas a se relacionarem, vale? Não importa se tu eres madre, se tu eres professora, não importa se tu te relacionas com niños pequenos, com adolescentes, com adolescentes. A disciplina positiva também ajuda as pareiras, também ajuda as relações entre subordinados e jefes, vale? E no âmbito das empresas, não é algo só para criança, vale? É algo que é muito mais amplo do que pode parecer, porque vai de relações humanas, vale? A disciplina positiva, ela está baseada na psicologia, mais precisamente na psicologia de, perdão, na psicologia de Adolf Adler, vale? E de Rudolf Dracos. Adolf Adler, ele foi um discípulo de Freud, ele foi a pessoa que desenvolveu a teoria do complexo de inferioridade, complexo de superioridade, não? E não sei se tu has visto que tenho um post um pouco antigo, e me grito, pero Adler, ele foi uma pessoa que em muitos âmbitos, ele se levaria muito bem com Maria Montessori, porque em muitos âmbitos eles coincidiam, não? Apesar... Maria Montessori era psiquiatra, ele era psicólogo, os dois nasceram no mesmo ano, mas Maria Montessori nasceu em Itália, ele nasceu em Áustria, e apesar de que eles seguiram caminhos distintos, mas eles defendiam exatamente as mesmas coisas, não? Eles defendiam que os meninos fossem tratados com respeito, com dignidade, fossem tratados como pessoas, não? Isso, naquela época, a princípios do siglo XX, os meninos não eram tratados como pessoas, ou como mascota, não? Era muitíssimo pior do que é hoje em dia. Incluso, eu sempre digo que ainda temos que fazer muito pela infância, mas muitas coisas que temos conseguido pela infância foi graças a Maria Montessori, não? Mas Adler, ele defendia muitas coisas que iam na mesma linha de Maria Montessori, não? Ele também dizia que os meninos tinham que ser tratados com respeito, com dignidade, que nós deveríamos fazer tudo por eles, que teníamos que observá-los, que teníamos que orientá-los, guiá-los, de a mesma maneira que dizia a Dra. Montessori também, não? E havia uma ideia que era muito bonita, que ele desenvolveu, que é sobre o sentimento de comunidade, que isso também Maria Montessori, ela acaba desenvolvendo em sua escola, não? Todos sabemos que os meninos dentro da Escola Montessori, eles são como uma grande comunidade, onde todos têm obrigações, também têm direitos, mas além dos direitos também têm obrigações, têm deveres, não? Todos se ajudam entre si, não? E isso também era algo que Adler defendia, que nós deveríamos desenvolver uma comunidade que estivesse dentro desse sistema de pensar no outro, de se preocupar com o grupo, não? É o sentimento de comunidade. Então, tudo isso que a disciplina positiva vai defender. A disciplina positiva está em contra dos castigos, está em contra dos gritos, das amenazas, dos subornos, vale? Há algumas pessoas que pensam que porque o nome é disciplina positiva, então vocês querem algo muito duro, muito severo, muito autoritário e não tem nada que ver, vale nada que ver. A disciplina positiva, o que ela defende é que os meninos devem ser tratados com respeito e devem ser alentados. O que significa ser alentados? Significa que nós devemos estimular os meninos para que eles possam desenvolver habilidades de vida, não? Então, em lugar de colocar o sapato em pé de seu filho, explicar como que ele pode colocar o sapato e ele mesmo pode atar o sapato, não? E depois, se um dia ele encontra um amiguito que se está caído porque o sapato não estava atado, que ele ajude esse amigo, não? Esse outro niño que ainda não sabe atar o sapato, não? E dentro da disciplina positiva, o que se defende é isso, que todos nos unamos e todos trabalhamos em grupo em pro do melhor para o grupo, não? E por isso que é algo tão bonito para se viver dentro das escolas, por exemplo, não? E dentro das empresas também, não? E dentro das escolas encontramos uma escola onde os professores estão formados em disciplina positiva, então vamos ver que esses professores vão desenvolver uma série de dinâmicas para trabalhar esse sentimento de comunidade entre os alunos, não? Como por exemplo, as reuniões. Se fazem muitas reuniões entre os meninos para que eles possam dizer o que estão pensando, o que estão sentindo, o que eles creem que está mal, o que eles creem que tem que ser cambiado, não? Se escuta todos os lados, não? Se eu não estou de acordo com algo que foi decidido, então eu tenho liberdade de dizer porque eu creio que isso não está de acordo e dar meus argumentos para explicar por que eu sinto isso, não? E os demais vão escutar o que estou dizendo e depois podemos decidir se se pode mudar isso ou não, se se segue como está, não? Mas é tudo um clima de muita democracia, mas da democracia da boa, não? Esse espírito democrático pode se escutar a todos, por o bem de todo o grupo, não? É disso que vai a disciplina positiva, não tem nada a ver com o que vai disciplinar, que vai ter a bronca, que vai... Não, completamente o contrário. Não, não há castigos, não? E aí tu me vas a dizer, pois então não há castigos, então como que fazemos? Pois temos que encontrar um equilíbrio entre a postura autoritária e a postura permissiva. Não se pode nem ser demasiado autoritário, nem demasiado permissivo, porque as duas maneiras de abordar, não? De abordar a educação não são as ideais, não? Se nós somos muito autoritários com o nosso filho, o que vai causar? Que o menino se vai ser, pois, muito inseguro, se vai ser inseguro, não vai ter muita dificuldade para tomar decisões, não? Vai estar sempre buscando essa aprovação dos outros. E se um menino é criado dentro de um sistema demasiado permissivo, ele se pode transformar em uma pessoa egocêntrica, uma pessoa que vai estar esperando que todo mundo anda de tudo por ele, não? E não vai fazer nunca nada por ele mesmo, não? E também, às vezes, também pode desenvolver uma certa inseguridade, não? Porque como foi um menino que nunca lhe foi exigido nada, então ele também se vai quedar assim, é que não sei se isso que estou fazendo, está bem ou não está, não? É muito complicado, não? Eu creio que ultimamente está desaparecendo a postura autoritária, mas está surgindo um crescimento muito grande da postura permissiva. Então, temos que tomar muito cuidado, porque quando nós não somos autoritários, acabamos caindo na permissividade, porque não sabemos o que fazer, não? Pensamos, ah, bom, se não o eu me vou castigar, então eu vou deixar que ele faça tudo o que queira. E isso também está mal, não se trata disso. Não se trata de deixar que o menino faça tudo o que ele queira, não? O menino, ele tem que fazer, ele pode fazer o que ele quer desde que este é dentro de umas, de uns limites, não? Que limites são? Não hago danho a mim mesmo, não hago danho ao ambiente, não hago danho aos demais, não? A outros seres vivos, às plantas, aos animais e tampouco aos meus companheiros, aos meus professores, aos meus pais, etc. Não hago danho aos demais, não hago danho a mim mesmo, não hago danho ao ambiente. Se o menino consegue cumprir com essas três normas, então já é suficiente, porque isso já vai entrar todas as situações que ele pode viver, não? E se por acaso, às vezes pode passar, vamos suponer que o menino rompe algo que não deveria romper, porque é muito caro. Então, aí podemos decidir que podemos fazer, não? Para solucionar esse problema, não? Porque claro, muita gente diz, ah, bom, é que ele não deveria romper o televisor porque estava jogando no balão dentro de casa e deu com o balão na tela e a tela se rompiu. Então, como consequência, agora se vai quedar, não sei, sem ir ao futebol, por exemplo, não? Que é algo que os meninos, que o menino gosta, que ele precisa, não? Muitos meninos precisam como se moverem, e o futebol é uma boa maneira de estar atendendo essa necessidade. Se nós quitamos o futebol do menino, não vamos fazer com que o menino se comporte melhor, pelo contrário, ele vai se comportar pior, porque ele não vai ter essas classes de futebol para poder atravessar a energia. Então, essa não é uma boa ideia, não? Se o menino rompe o televisor porque ele vai ter dado com o balão, o que nós temos que fazer é falar, é fazer uma reunião, não? Intentar ver que o que ele fez não está bem, não? E a única consequência que há quando o televisor se rompe, é que não podemos assistir ao televisor. Essa é a consequência. O televisor está roto, não funciona. Não podemos ver películas, não podemos ver dibujos animados, não podemos ver nossos programas. Essa é a consequência. O que ocorre em porquê o televisor se rompe. Por quê? A consequência é que não podemos utilizar, não? A consequência não é quedarse sem partidos de futebol, sem ver a Playstation, nada dessas coisas. Bom, de certa maneira não vai poder ver o Playstation porque necessita o televisor para utilizar o Playstation. Bom, já me está entendendo o que quero dizer, não? Se vamos por aí, o que estamos fazendo é castigar. Não estamos dando uma consequência. Porque a consequência é o que ocorre de uma maneira natural. Quando a tele se rompe, não? Então, o que temos que fazer em uma situação assim, é buscar uma solução em família. Buscar uma solução para aquela situação e para que aquilo não possa acontecer. A melhor, pode ser que o menino pague a reparação com o dinheiro da sua mensagem, da sua paga, não? E se o menino não recebe paga, então temos que buscar outra solução. Mas sempre tomando muito cuidado, vale? E sempre o menino tem que participar da toma da decisão, vale? Porque isso é algo que também se refere a ele, não? Ele também é uma parte da família. Ele também tem direito a ser escutado. Por mais que foi ele que arrotou a tele, ele também tem direito a ser escutado, não? Então, a disciplina positiva, ela vai de isso. De falar com o menino, de escutar o menino, de que o menino tenha voz, não? De que ele seja tratado com respeito. Ele é também alguém dentro da família, não? E que tenha uma capacidade. Por mais que ele seja pequeno, e talvez não tenha a mesma capacidade que um menino maior, mas sempre tenha algo de capacidade que ele possa fazer, não? Então, sempre temos que buscar estimular esse menino para que ele faça coisas que vão ser boas para ele e para a família, não? Essa que é a ideia. Não castigar. Porque o castigo, a única coisa que ele faz é criar ressentimento, é criar sentimentos de culpa, de vergonha, é criar sentimentos malos que não são produtivos, que não vão fazer com que o seu filho não vá romper a tele nunca mais, não? Talvez ele não vá romper a tele nunca mais, mas pode ser que ele vá romper outra coisa. Pode ser que ele vá cometer um outro erro que, incluso, vai ser mais grave que romper a tele, não? Então, não é o castigo que cambia tudo isso dentro de mim. O castigo, a única coisa que ele vai fazer é criar esses sentimentos improdutivos, malos, que empequenhecem, que fazem com que o menino se sinta inseguro, não? Que debilitam, que quitan toda a energia, toda a beleza que tem esse menino. Ele só vai sentir mal, vai pensar que é uma mala pessoa, não é digno de ser amado. E o que é mais probable que vai ocorrer é que o comportamento vai piorar. Então, tu não queres que o comportamento do teu filho pegue, tu queres que o comportamento mejore. Queres que ele seja uma pessoa que colabore dentro da família, que coopere, não? Pois, então, para isso, tens que trabalhar com ele, desde pequeno. Tens que estar estimulando, tens que buscar soluções, fazer reuniões, fazer reuniões, fazer perguntas que hagam ao menino, que obriguem ao menino a pensar, não? Sobre aquilo que ele fez, não? E não, sencillamente dizer, não, isso é o que tu has feito, está mal por isso, aquilo outro. Não, porque isso é sermonear e os sermones entram por um e saem pelo outro. Doninho não necessita um sermão. Ele necessita reflexionar sobre aquilo que ele fez, que está mal, porque está mal, porque ele está cometendo um erro, para que assim ele aprenda a religião, vale? A ver, temos aqui algumas pessoas. A ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Vale. Pois, então, se te deixou com o gusanílio, se te gostaria de saber mais sobre a disciplina positiva, e se tu estás em Madrid na semana que vem, pois tens uma grande oportunidade, porque é lunes, dia 8, vou dar um trabalho de disciplina positiva na Fundação Querer. É um trabalho introdutório, muito rápido, só vai ter duas horas de duração, vale? E vamos estar falando sobre os conceitos da disciplina positiva, como que a disciplina positiva te pode ajudar como mãe, como pai, não? Não importa a idade do teu filho, se é pequeno, se é um filho grande ou se é um adolescente, não? E tentar ir compreendendo essa necessidade que já é necessária já de há muitos anos, mas cada vez vai ser mais necessária, não? De saber equilibrar essa posição, uma posição autoritária com uma posição mais permissiva. Não se pode ser só autoritária ou só permissiva. Temos que saber equilibrar as duas posturas, para que assim o filho possa ir adelante, possa desenvolver habilidades de vida, possa se transformar em um homem ou uma mulher que vai colaborar em sociedade, que vai ter um impacto quando seja maior, não? Isso é o que todos nós queremos. Mas para chegar a esse ponto, primeiro temos que percorrer um caminho. E a disciplina positiva é esse horizonte para poder chegar a esse resultado que tu querias tanto para teu filho ou para tua filha. Então, eu te invito a esse taler que vai ser na Fundação Querer, é lunes, dia 8, às 21h, vale? E tens a informação em meu perfil. E, bom, só tens que entrar na página web da Fundação Querer para fazer a compra da entrada e nos vemos. Vai ser um prazer estar contigo, poder conhecerte em pessoa, dá-te um abraço, desvirtualizar, que aqui estamos muito tempo delante de uma pantalla. Já é o momento de nos conhecer em carne e hueso, não? Então, eu estou segura que te vai gostar muito esse taler, que te vai fazer reflexionar sobre a infância que tu has recebido, sobre a tua maneira de ser como mãe, como pai, não? Que queres para teu filho, não? Donde queres ligar? Eu acho que vai ser uma conversa muito bonita. Então, conto contigo. Tens o link em meu bio, tens também em stories. E, bom, se tu não queres ver stories e não queres ver meu bio, pode deixar um comentário que eu te mando também por DM. O link para poder fazer a compra da entrada, vale? Muitas graças e que tenhas um feliz martes. Até mais.